Bom dia, seja bem-vindo a esse canal, me chamo Marília Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples e feliz. Continuando a sequência dos estilos de vestuário, hoje nós vamos falar sobre o estilo romântico. O estilo romântico é um dos meus estilos, então eu posso falar com muita propriedade desse estilo. Mas antes, roda a vinheta! Bem, gente, o estilo romântico é um dos estilos mais femininos que tem entre todos os estilos. Entre o romântico e o sensual, o romântico e o sensual disputam a expressão da feminilidade. O sensual exprime a feminilidade através do corpo, de mostrar o corpo feminino. E o romântico exprime a feminilidade através da delicadeza. Mulheres românticas são mulheres que gostam de estar com poucas pessoas, em momentos especiais, em momentos mais introspectivos, em família. São mulheres que amam muito, que são muito sensíveis, não que as outras mulheres não amem, mas elas amam muito, assim, intensamente. Quando elas estão apaixonadas, elas estão verdadeiramente apaixonadas. A gente vê o mundo, a gente tem que cuidar, mulher romântica tem que cuidar, porque senão a gente vive no mundo da Alice. A gente vê o mundo de uma forma muito romântica, a gente acredita muito nas pessoas, a gente acredita muito que o amor está acima de qualquer coisa, acima de qualquer mal. E a gente expressa isso através da nossa roupa, tendo uma roupa muito delicada, os tons pastéis estão muito presentes, o rosinha bebê, o azul bebê, o amarelo bebê. Então, é um estilo onde você vai olhar para a mulher e você vai ver uma fragilidade. Mas, na verdade, eu convido vocês para não olhar o estilo romântico como uma fragilidade, mas como uma sensibilidade, uma força da sensibilidade feminina. Antes de eu entrar nos detalhes desse estilo, aqueles recadinhos base. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque aqui eu vou entregar um conteúdo de muita qualidade. Bom, vamos lá. O estilo romântico é aquele estilo onde, assim, você vai usar um detalhezinho, um marco, você vai usar um tic tac, um detalhe no cabelo, você vai usar joias delicadas, você vai usar uma maquiagem mais delicada. O estilo romântico, você vai ter uma camiseta branca no seu guarda-roupa, mas ela vai ser uma camiseta branca com um detalhe, um bordado, um babado, um drapeado, sabe aquelas que fazem um laço, assim, que tem um laço. Então, o romântico, ele vai ter uma camiseta branca, mas não vai ser aquela camiseta bem estruturada, com uma gola bem forte. Ela pode até ser essa camisa, mas ela vai ter um bordado nas mangas, ela vai ter alguma coisa que vai trazer esse estilo mais romântico. O estilo romântico gosta muito de vestidos, de saias. Uma das coisas mais difíceis pra mim aqui na Europa, quando eu cheguei aqui, foi me adaptar ao inverno. Porque no Brasil eu usava vestido e saia quase 100% do tempo, assim, raras, acho que no mês de julho e agosto, que é mais frio em Joinville, que eu usava menos saia e vestido. Mas se não, a maior parte do tempo eu gostava muito de usar saia e vestido. O estilo romântico vai usar aquele vestido que pode ter um pouco mais de estrutura. Ele pode ter uma gola, ele pode ser mais estruturado, mas ele vai ter um rodado, ele vai ter um drapeado, ele vai ter um detalhe, uma manga um pouquinho mais fofa, um detalhe que vai trazer essa delicadeza do romântico. O estilo romântico, ele tem uma dificuldade muito grande de mostrar o corpo, ele é o contrário do sensual. Ele mostra a feminilidade, mas de uma forma diferente. Então, os vestidos, normalmente, da mulher romântica, vai até a altura do joelho. Para as mulheres que são baixinhas, muito cuidado. A altura do vestido é em cima do joelho, nem abaixo, nem acima. É em cima do joelho. Outra coisa muito importante. O estilo romântico gosta muito desse vestido em relógio, desse vestido que você dobra ele, que faz aquele drapeado. Cuidado com a cava do vestido, com a profundidade do decote. Porque, senão, você pode ficar o tempo inteiro se sentindo desconfortável, porque está muito cavado. Lógico que, no estilo romântico, as estampas de floral e o poit, petit poit, ou a bolinha, estão muito presentes nesse estilo. Faz parte desse estilo. A saia midi... Produção, coloque aqui do lado uma foto com uma saia midi. O estilo romântico gosta muito das saias midi. As saias midi são na altura da canela. Essa saia é uma saia que representa muito a feminilidade, a delicadeza. O Christian Dior usava muito essas saias no seu estilo. Uma saia midi floral é muito bem-vinda nesse estilo. Uma saia midi mais estruturada, como um jeans, um brim, que vai ter um caimento mais estruturado nessa saia, com um top mais romântico, é uma boa pedida para esse estilo. Atenção para as baixinhas. Uma saia midi na altura da canela faz com que as mulheres baixas fiquem mais baixas. Então, para você compensar isso, você vai usar um sapato nude. Pode ser uma escarpança alto-alto, como pode ser uma sapatilha. Mas é muito importante que o peito do pé fique aparecendo e que... Pode ser uma sandália nude também, mas o peito do pé tem que ficar aparecendo e tem que ser nude para fazer com que a sua silhueta alongue. Muito importante, nude é o sapato que é o tom da sua pele. Que quando você coloca ele, parece que você não tem nada no pé. Você não sabe distinguir onde termina o sapato e onde começa a sua pele. Mais um recadinho. Sapato nude não se compra pela internet. Sapato nude você vai na loja e prova. É muito difícil de achar o seu sapato nude. Eu levei dois anos para encontrar o meu. Quando você encontrar, compre dois sapatos. Um deixe guardado e um deixe no armário para você usar. Marila, você não é minimalista? Sou. Mas quando você encontra uma coisa que é única e que é muito importante, principalmente para uma pessoa como eu, que tem 1,58m, quando eu acho um nude, que é muito difícil achar, eu compro normalmente dois se tiver, para que eu não perca o meu nude depois. Já aconteceu de eu ficar um ano sem ter sapato nude e é complicado de montar look quando você é muito baixinha e não tem sapato nude. Voltando para o vídeo. A romântica gosta muito de saia e de vestido. Mas ela gosta também de calça. Só que a calça, para a pessoa romântica, ela vai ser um pouco diferente. A gente gosta de calças, jeans, mas aquele estilo do Watt, que não marca tanto, não o estilo skinny, que vai dar muita ênfase para o seu corpo, mas mais uma flare, uma bootcute, um modelo do Watt, que é aquele modelo mami, que vai dar uma estrutura maior para o seu corpo, que vai equilibrar melhor o seu corpo, principalmente se você é um corpo A ou Pera. E aí, a gente vai sempre colocar um detalhe romântico. Em vez de você usar um cinto, você vai colocar um lenço e vai amarrar um lenço. Produção, põe um exemplo. Vai amarrar um lenço na cintura, que vai dar um toque romântico para o seu jeans, que é uma peça muito esportiva. A gente gosta de calça social, mas a gente vai escolher uma calça social num lin, numa seda, num algodão puro, bem estruturada, com um toque bem romântico. Produção, coloque aqui o exemplo de um toque bem romântico. Para quem mora no Nordeste, sabe aqueles tops de renda, feita da rendeira, típico do Nordeste? Gente, essa é uma boa pedida. Se você for para o Nordeste comprar uma saia, um top, nesse material, é uma peça muito, muito linda, ícone para você ter no seu guarda-roupa das mulheres românticas. A gente vai usar uma calça, por exemplo, pantacurta. Mas a gente vai usar essa calça que vai ter um babado, que vai ter um laço na cintura. Eu tenho uma bem parecida com essa azul marinho. Produção, põe ali a foto que eu coloquei. E aí a gente vai colocar um top em cima para dar equilíbrio. Está vendo que o top, as mangas são mais, chamam mais atenção? Você consegue ver que dá um equilíbrio entre a calça e o top? Principalmente para as pessoas que têm um quadril ou as coxas com mais volume. Então isso faz com que marque a cintura e dê um volume entre o quadril e o ombro. E é uma peça extremamente romântica. Note para o sapato dela. É um sapato nude. Ainda não é bem o tom do pé dela, mas bem discreto a gente quase não percebe o sapato. Esse tipo de sandália é um tipo de sandália muito bem para o estilo sensual e para o estilo romântico. Se você é baixinho e você gosta desse tipo de calça, invista numa sandália, numa sapatilha, em algum sapato nude para alongar o seu filheta. Tipos de sapato para mulher romântica. Como eu já falei, uma sapatilha pode ser bico redondo, pode ser bico fino. Se você tem o pé muito grande, opte por sapatos de bico redondo, que dá a impressão que o seu pé é menor. Se você tem um pé muito pequeno, como eu, 34 ou 33, opte por sapatos de bico fino. Apesar do bico fino ser sensual, ele vai alongar o seu pé. E mesmo você tendo um estilo romântico, como nessa foto que eu coloquei aqui do lado para vocês, está vendo que a saia compensa o bico fino do sapato. E o nude do sapato dela está bem próximo do tom de pele dela. Então a gente tem um... ela alongou a silhueta dela, mesmo tendo um vestido mithin. E é isso que eu queria falar para vocês do estilo romântico. Espero que vocês tenham gostado das fotos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui para mim nos comentários se esse é o seu estilo também. Lembrando que a gente nunca tem 100% um estilo. Com certeza você tem algum outro estilo e você deve misturar os estilos para criar um look mais equilibrado. Não esqueça, se você quer saber como é a minha vida aqui na Europa, aqui em Paris, me siga lá no Instagram. Lá eu sou Marila GRS. Um beijo grande e até o próximo vídeo.